Pois é, pessoal, a gente falou ontem sobre como aqui na América Latina, para a esquerda, democracia é só quando eles ganham, né? E agora, olha o que a Europa faz, né? A Europa parece que é a mesma coisa também. Democracia é só quando a esquerda ganha por lá. Olha aqui, o parlamento europeu declarou que a Hungria não conta mais como uma democracia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Jonathan0406, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E, lembrando, eu tenho feito aquele meu vídeo do Giro pela Política no Rumble. Lá no Rumble está o link na descrição desse vídeo aqui, está no primeiro comentário também. Hoje a gente vai fazer, juntos, aquela pesquisa do Globo para saber em quem eu devo votar. E, lógico, não ia dar Bolsonaro, né? Nunca queria dar Bolsonaro a pesquisa da Globo. Mas só uma combinação de coisas muito aleatórias permitiria que desse Bolsonaro como indicado pelo Globo para alguém votar, né? Enfim, vamos falar também sobre o filme que vamos fazer sobre Bolsonaro agora. Adivinha se vai atacar Bolsonaro ou não, né? E mais o roubo do celular na campanha do Lula. Muito engraçado essa. Não deixe de assistir. Está o link aqui na descrição e no primeiro comentário, né? Bom, qual que foi o caso? O parlamento europeu declarou que a Hungria, o país do Viktor Orbán, não é mais uma democracia. Não é considerada uma democracia. Porque ela está se tornando autoritária, crescendo autoritarismo e coisa e tal. E isso está inspirando muitos conservadores americanos. Olha como é que o discurso é o mesmo. Aqui no Brasil, Bolsonaro é um autoritário. O que Bolsonaro fez de autoritário? Nada. Mas ele é um autoritário. O Trump é um autoritário. Os conservadores americanos são autoritários. Ah, e o Orbán é um autoritário também. Olha só, eu não conheço o Viktor Orbán a fundo, tá? Mas até onde eu sei, ele foi eleito. A maioria do povo votou nele. Então, isso é democracia. Se ele tem medidas que são de direita, que não são medidas de esquerda, é porque o povo quis assim. O povo votou no Orbán e elegeu ele. É muito diferente do caso do Putin, por exemplo. O Putin, eu concordo, a Rússia não é uma democracia. Por que não é uma democracia? Porque tem um opositor preso. Está lá o Navalny, que fez uma crítica ao Putin e está na cadeia. E esse tipo de coisa, você sai de democracia. Aí não, a Nicarágua não é uma democracia. O cara que foi eleito lá, o Ortega, o amigo do Lula, ele prendeu os opositores todos antes da eleição. Então, evidentemente, ele ganhou a eleição. Isso quer dizer que foi a vontade do povo? Não, foi a ação dele de prender os opositores dele. Até onde eu sei, na Hungria, nenhum opositor foi preso. Ah, mas o pessoal não gosta das políticas do Orbán e coisa e tal. Eu também não gosto de algumas políticas do Orbán. Por exemplo, o posicionamento dele com relação à Ucrânia. Acho que ele está errado nesse posicionamento também. Acho que ele, como tantos outros líderes de direita, erraram ao tratar esse assunto da Ucrânia como negócio de time. Não, ah, o meu time é esse, então eu vesti a camisa aqui, vou tratar desse jeito. Não é assim que funciona a coisa. Você tem, cada caso é um caso, cada evento tem que ser analisado. Se aquilo está certo ou está errado, de forma independente de time. Não importa quem a outra pessoa apoia, quem desapoia e deixa de apoiar. Então, acho que o Orbán está errado nisso. Mas até onde eu sei, ele nunca prendeu o opositor. Ele não criou nenhum partido de oposição de mentirinha. Ele não fraudou eleições. As eleições lá têm acompanhamento internacional. Não tem fraude, reclamação de fraude. Então, em princípio, ele ganhou eleição. Se ele ganhou eleição, é democracia, é isso daí. Ah, mas eu acho absurdas as ideias dele. É, pois é, mas o povo húngaro achou válido, né? Achou que era isso que eles queriam para o país deles. Então, votaram no cara. Isso é democracia. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Para a esquerda, democracia, é só quando eles ganham. Quando não é eles ganhando, vem esse papo de autoritarismo, de ditadura. E aí, é o que eu falo para vocês. Eles falam aqui, né, que a Hungria está se tornando cada vez mais autoritária. Eu olho para isso daqui, a primeira coisa que me vem à cabeça é que eles falariam isso do Bolsonaro claramente. A imprensa brasileira falaria isso do Bolsonaro. Que ele está cada vez mais autoritário e coisa e tal. E a gente sabe que é falso. Ele não fez nada disso. Eles reclamam que Bolsonaro ataca a imprensa. Ataca a imprensa, ele critica a imprensa. Não tem nenhum jornalista preso, não tem nenhum jornalista respondendo o processo, não tem nada assim violento contra jornalista aqui no Brasil. Ah, não, mas ele está autoritário. Está autoritário o quê? Porque ele critica o jornalista? Ele não pode criticar um jornalista? Enfim, o contrário, o autoritarismo de verdade, você vê na esquerda. Um cara lá na Nicarágua prendendo o opositor, mandando um monte de opositor para a cadeia, porque se não mandasse, não ganhava eleição. É o mesmo caso do Putin. Por que que na Rússia não é uma democracia ou é uma democracia de fachada? Porque oposição lá na Rússia, meu amigo, vai para a cadeia. Acaba preso. Fala qualquer coisa contra Putin lá, você vai para a cadeia. Isso não é democracia, não funciona assim. Mas a gente sabe que a maioria dos membros do parlamento europeu é de esquerda. E daí o que está acontecendo? Está acontecendo lá a mesma coisa que está acontecendo aqui, que é o fato de que a esquerda está perdendo o controle. Eles estão perdendo a opinião pública em geral. As pessoas estão contra a esquerda. Já perceberam que essas técnicas de governo, de grande intervenção, o governo só atrapalha. Quanto mais o governo faz na economia, quanto mais o governo mexe na sociedade, mais ele atrapalha. Essas coisas todas, todos os problemas que existem na sociedade são muito melhor geridos por iniciativas privadas, por iniciativas fora do governo, por iniciativas voluntárias. Tudo funciona melhor com voluntarismo. Então, a esquerda está morrendo nisso, porque as pessoas percebem como a esquerda, com alto intervencionismo, com altos impostos, só causa tragédia. Olha o caso da Espanha com as leis trabalhistas lá, que destruiu os empregos na Espanha. A Espanha fez aquela lei para entregador do Uber, não que não pode, porque é uma maldade, com o entregador, ele tem que ter contrato de trabalho. Acabou, destruiu o mercado de emprego, está um desemprego enorme na Espanha. Por quê? Porque é óbvio, o governo interferir, ele só aumenta o custo do mercado, ele só piora a situação para todo mundo. Enfim, a informação descentralizada, as pessoas falando umas com as outras, as pessoas percebendo o que está acontecendo próximo, está levando as pessoas a perceberem o erro que é a esquerda. A esquerda não resolve nada, não resolve problema nenhum. E daí, a esquerda, nesse desespero deles, eles estão falando esse negócio de que não, porque a Hungria não é mais uma democracia. Como não é uma democracia? Os caras votaram, ele está lá, ele foi eleito pelo voto popular. As pessoas votaram, lá é parlamentarismo, então votaram nos deputados, os deputados colocaram ele como primeiro-ministro. O que tem de errado? Até alguém me mostrar que, ah não, mas teve um opositor dele que foi preso, ou teve gente torturada, gente presa, enquanto fica nesse papo de autoritarismo sem dar nada para embasar, eu fico achando que é exatamente a mesma coisa que estão fazendo com o Bolsonaro aqui no Brasil. Eles falam de autoritarismo, falam de golpe, mas não tem nada na prática. Não tem nada. Agora, olha só esse papo aqui que já vem a doite velha. Já estão preparando para a eleição do Bolsonaro, hein? Democracias sofrem erosão antes de ruir. E aí, o que é erosão antes de ruir? Adivinha? Adivinha? É o pessoal começar a votar em candidato da direita, entendeu? Na Suécia agora, elegeram também um monte de candidato da direita, que eles chamam, lógico, como sempre, chamam de extrema direita. Não existe direita no mundo. É a esquerda e a extrema direita. Enfim, isso para eles começa a ruir, né? Começa a ruir porque as pessoas começam a não votar mais na esquerda. Cara, que chato, está ruindo a nossa democracia, olha que chato. É um absurdo esse tipo de coisa, né? Aí eles mostrando aqui como que... Ah, não, porque tem autocracias eleitorais, democracias eleitorais e coisa e tal. Pode saber que quando o Bolsonaro ganhar essa eleição, ele vai ganhar a eleição esse ano, lá na Europa o pessoal vai dizer que não, que o Brasil entrou num regime autoritário. Vão usar aquela lorota da violência política, que já estão jogando essa buzzword por aí. Vê lá no meu vídeo do Aldo Rumble, eu explico exatamente o que é isso. Vai ser isso que vão usar para dizer que Bolsonaro ganhou na forma de um golpe, que ele não ganhou justamente as eleições, que apesar de ter tido os votos todos, está errado, não pode. Por quê? Porque ele não é de esquerda. Não é de esquerda e não é democracia. Só é democracia quando é de esquerda, segundo esse pessoal. É impressionante isso, realmente. O quanto que a esquerda está desesperada. Mas eu falo isso para vocês. Muita gente fala assim, Ai, caramba, então tem que ter medo, olha só. A esquerda vai bater na gente. Não. Isso daqui demonstra que eles estão apavorados, porque eles estão perdendo espaço. Estão perdendo controle. Esse tipo de medida, esse tipo de coisa aqui de dizer que a Hungria não é mais uma democracia, mesmo não tendo nenhuma evidência de nada fora do processo democrático, isso mostra o desespero deles. Eles não sabem mais o que apelar. Vão tentar colar essa ideia mesmo de que democracia é só quando a esquerda vence. Se a esquerda não ganhou, não é democracia. Não tem muito mais que eles possam fazer. É sinal que eles estão morrendo. Fiquem tranquilos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. o o Legenda Adriana Zanotto